Blue Space Com o internacional O internacional Hoje fazeram todo o show aqui Sentadas Porque eu tô sentada Porque eu tô com 28 anos Mas uma pessoa de 28 anos, ó Eu falei boa noite, boa noite, boa noite Pediu pra caraca, eu tô sentada Ensinos da igreja, eu tô sentada Fazer mais um Ensinos da igreja, eu tô sentada E eu dei a noite, eu dei a noite Pediu pra caraca, eu tô sentada Seu treta Agora ela tá com espalha Sem dor, fala Olha isso, elas não sabem, né? Ai gente, que é tanto legal que tá mais soco No que eu vi Tudo bom? A idade tá me aconselha, ó Ó, bem bem Boa noite, senhor Vitor Boa noite, dona Silvete Entende a ironia Eu falei boa noite, senhor Vitor, devido a sua idade Eu falei boa noite, eu falei boa noite, sabe? Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu quero ver se você vai conseguir me enrotar agora. Eu vou passar de você, minha profissão é ele, enfermeira, que ele, não, que ele, que ele, você, não. Olha, tá tudo bem, não é ele? Não, é ele, o Silvio, muito bem, então é assim. E aqui tem cara de gay, não é gay, o que a pessoa é hétero, mas vamos pensar um pouquinho pra gente ver aqui. Oi? Comecei comigo. Quem é que ele está? Não tem cara de risco de buracos de é não, não tem cara de salão. Vocês muito querem falar uma parada hit? Quem acha que os dois estão muito ruim, aplaude o músico. Quem é o DJ Caríntico? DJ Caríntico. Deixa eu trocar o ritmo, vamos pensar em uma parada hit? Glória a cruz, vem pra virar! Essa mina é um tesouro, como um de ouro, os dois milagres E você que dá pra virar! E você que dá pra virar! Você que dá pra virar! Tchau, Tchau! Essa mina é um tesouro, quem é o brilho? Melhor doчеado que eu já puxei! Tudo bem! De repente tem uma parada hit? Vou ter que falar uma parada hit? Você que dá pra virar? Eu não sei, sim! Que bicha de bicho, alguém sabe a coreografia dessa coisa, a coreografia. Vem, vem, vem. É gravato com o povo. Vem, vem, vem. Glória do céu. Vem, vem. Só essa questão parece ser bem treinando a morte. Deixa não mais, querido. Tô vendo essa morte? Vem, vem, vem. Saulo, capítulo 9, versículo 22. Vão, não sabe a coreografia? Tá um forte. É uma pista bem mancha. Tem oito, né? Ah, mas já ganhou, ó. Rapidinho, menino. Roda. Roda. Vai soar? O nome? O nome? O nome? O nome? O nome? O da terra. Sim! O seu... O seu nome? O da terra. O seu nome? O da terra? Ah, vem, vai fazer mal de canção. Vamos ver, vamos. Boa, vamo! Bora, cruzar! 他是 da한다, gingi� não跑 Beach! Essa é em um tesouro, pulvo de ouro, dito e civilar te muda à terra, e sabe quem é o ex-sonho? Já pensei a pele, Bate que brilha e se chora Também vai os tempos Tô nessa riqueza Chora aí, já que eu vou lhe na cabeça Se chega com ele Você acha que você tá um pouco perdido? Siga um pouquinho, eu acho que já tem uma pancão perdida do Google Siga, siga, siga Siga, sábio Só as duas, e até contra Osasco 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 Aí eu vim até com a minha cabeça Do Google Show e da minha Arma do Espírito Você, você, minha puta Prêmio 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 Sua Aplauda agora, eu aplaudo! Como eu assisti, caralho! E o outro aqui, aceita toda a segunda mesa na guarda. Agora eu corta minha pulada pra me pegar. Aplauda agora. Aplauda agora! Aplauda agora! Aplauda agora! Rondego! Que boia? Que boia que eu devo fazer? Uau! E aí E aí E aí E aí E aí O que você pensa, só essa curta tem mudado nos outros, tá bom nesse carro De ouro é banhado, qualquer que é do tario é sua cultura Na rica, na rica, na riqueza, beleza, é tua beleza O que tá faltando na cor do baixo O que você quer que você quer? Vim fora, vim fora, vim fora, vim fora Não te fudir Vamos lá, todas aqui, deixa o livro aí A gente vai, mentira, isso é contadelo Mulher, a gente vai começar a destransificação Vamos lá Caramba, foi transpirada Vem lá, aplausos, gente Tá entre os três, hein A Masha, a Pinta e a Poc A Masha, a Pinta e a Poc E você sempre quer que a minha vida vai te matar Pegar-me sua vez, se pra ela bate o mundo A Masha, a Pinta e a Poc A Masha, a Pinta e a Poc A Masha, a Masha, a Masha, a Masha E a terceira, leva à rua. Aplausos para a Lancha. Aplausos para a Pinta. E aplausos para o Toque. Ai, Toque, mas eu gosto. Ai, tá sério, né? Obrigado, quer dar uma palma pra cor? Aplausos para a Lancha. Ai, que bicha malha. Bicha, leva à Tularina. Ah, você é mesmo? Ah, não. Ora, vocês dois vão ganhar o convite? Vem cá. Ora, sábado que vem, dia 11, impertível, nós vamos ter que o show da Maravilhosa Valência Camargo. E vocês dois vão ter que o show da Maravilhosa Valência Camargo. D'acord? Você pode ver se estava bem bem? Não sou. A Maravilhosa é show? Não, não. É a Maravilhosa. Ok. Mas eu vou ter que ver se é um pai, não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não sou. E a Maravilha. É a Maravilha. olhamos os seus braços. Olha, lindo, arrasou, parabéns. Eu vou dar um de você que sou de... jimpek, não posso pegar. Você pode ir de um de uma vez? Vou fazer. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Talvez, Robel, um quantinho, Gabriel, deixa eu continuar com uma foto aqui para o Cael, o céu. Vou chegar aqui. Só me lembrando que ainda tem alguns pouquíssimos e milhares, e sobre 35 reais, válvulas. Boa tarde, gente. Hoje eu coxei o Facebook, amanhã já é 45. Puxou na cabeça. Dias 18 e 19, aqui em Augusto. À noite. Então, marquem as suas ojeitas. 17, 18 e 19, noite de Augusto. Dia 11, Valência Camargo. Últimos ingressos para 25. Parabéns, viu, Gabriel? Felicidade. É a primeira vez aqui? Falto sempre, viu? Valência. Obrigado, Gabriel. Só que vocês estarem fazendo o convite. Toda a peça. O nome dela é Val Rebano. Que abre brincadeira. Fico de uma hora. Espero que você possa apresentar todos os setores. Essa é a Lina Chapelaria, viu? Falar com você. Já falei. E eu estou com o meu livro, gente. Quem ainda não adquiriu. Últimos exemplares. Com a Lina Chapelaria. Fala comigo. Tira uma foto. Com o livro, tá bom? A capa. Tem foto e foto também, tá bom? E só uma coisa. Hoje é o aniversário da nossa comibina, Terelliana, que a gente tá aqui. Tá vendo? Aplausos. 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 Aplausos.